Podemos começar, doutora? Podemos. Perfeito. Vamos lá? Bom dia a todos, meu nome é Célio Caixeta, eu sou servidor do Terré Goiás e estou responsável hoje pelo cerimonial da diplomação. Agradeço a presença de todos. Nesse momento, passo a palavra para a excelentíssima senhora doutora Natália Bueno Arantes da Costa, juiz eleitoral da 31ª Zona Eleitoral de Silvani e presidente da Junta Eleitoral. Agora deu? Pegou? Deu, isso, estou escutando bem. Ok. Bom dia a todos e a todas. A diplomação é um ato pelo qual a justiça eleitoral atesta que os senhores e as senhoras foram efetivamente eleitos pelo povo e estão aptos a tomar posse no cargo de prefeito, vice-prefeito e vereador. Com alegria e sentimentos de dever cumprido, realizamos hoje essa cerimônia de diplomação dos eleitos durante as eleições municipais de 2020. Este ato marca o encerramento dos trabalhos da justiça eleitoral relativos à eleição recém-conduzida, cabendo destacar os desafios enfrentados em decorrência da pandemia da Covid-19, de forma a assegurar que o eleitor se sentisse seguro para comparecer aos locais de votação e garantir o exercício do voto. Com brilhantismo e profico o trabalho de todos os envolvidos nessa gigantesca missão, magistrados, promotores, servidores, colaboradores, mesários e equipe de apoio, além dos integrantes das forças de segurança, realizamos um pleito tranquilo, seguro e transparente. Cumprimos com a nossa missão de conduzir todo o processo eleitoral e, a partir de agora, passamos as responsabilidades para os poderes competentes por essa cerimônia de posse dos eleitos, que ficaram à frente do Executivo e Legislativo Municipais pelos próximos quatro anos. Desejo a todos um excelente mandato e, agora, eu passo a palavra ao Dr. Lucas, promotor eleitoral. Bom dia, doutora Natália. É uma satisfação aqui. É quase inacreditável imaginar que a gente chegou ao final do trabalho. Para mim, é um sentimento grande de realização. Então, eu queria, primeiramente, agradecer a senhora. Foi um imenso prazer trabalhar. Virei ainda mais admirador. A cidade de Silvânia está muito bem assistida pelo Poder Judiciário e Gameleira, né? Gameleira de Goiás também. Eu também não poderia deixar aqui de reconhecer o trabalho do Célio. O Célio é uma pessoa fantástica. Eu desconheço um servidor tão comprometido com o trabalho como o Célio. E eu também queria estender os meus cumprimentos para o Fred, para o TRE. Foram as minhas primeiras eleições municipais, então, o trabalho de vocês foi muito importante para mim. Eu levo ensinamentos aí para frente. Mas hoje aqui, principalmente, eu queria também cumprimentar a todos os eleitos de Gameleira, Silvânia, as queridas Vianópolis e São Miguel do Passa 4. Eu desejo a vocês um excelente mandato. Que Deus os capacite. Que sejam pessoas ali que realmente desempenhem políticas públicas voltadas àquelas pessoas principalmente mais desassistidas nos nossos municípios e que realmente sejam mandatos tranquilos, né? Esses quatro anos, com muita responsabilidade, muito rigor e que esses desafios que já começaram nas eleições nós consigamos aí superar ao longo desses quatro anos. Então, doutora, são as minhas palavras. Eu agradeço mais uma vez essa parceria e que Deus abençoe a todos nós nesses próximos anos. Faço a palavra agora ao Célio, para que possa fazer a leitura de todos os diplomados. Beleza. Obrigado, doutora. Nesse momento, farei a leitura de todos os candidatos eleitos por ordem de votação nos quatro municípios, conforme determinado pela MM Juíza Eleitoral, doutora Natália. Gostaria de informar a todos que os diplomas serão enviados aos candidatos pelo WhatsApp e também estarão disponíveis para download no sistema DiplomaNet, disponível no link httpps.app.trgo.jus.br.diploma.net.public. Então, eu vou mandar o link para vocês do grupo também e agradeço imensamente a presença de vocês. Agora, passarei a leitura dos candidatos eleitos, iniciando com o município de São Miguel do Passa 4, Estado de Goiás. Gilmar Pereira de Souza, Democratas, da coligação Honestidade e Trabalho, o futuro é agora. Cargo, Prefeito, quantidade de votos, 1.432. Misael Paula Brandão, Partido, Cidadania, coligação Honestidade e Trabalho, o futuro é agora. Vice-Prefeito, também, obviamente, com 1.432 votos. Oneide Maria de Godói, Partido Cidadania, cargo vereador, com 155 votos. Cleisson da Silva Vieira, Partido Cidadania, cargo vereador, com 228 votos. Guilherme Calisto de Carvalho, Partido, Democratas, cargo vereador, com 134 votos. Emerson Cícero Dias, Partido, Democratas, cargo vereador, com 211 votos. Lucas José Elias, Progressistas, cargo vereador, com 124 votos. Josimar Inácio dos Santos, Partido, Progressistas, cargo vereador, com 187 votos. Gilmar José da Costa, Partido, Progressistas, cargo vereador, com 196 votos. Genivaldo Vicente da Costa, Progressista, vereador, com 228 votos. O Genivaldo, ele empatou com o Cleisson, mas, por questão de idade, o Genivaldo foi o candidato com mais votos, juntamente com o nosso colega Cleisson. Agora, partiremos para a leitura dos candidatos eleitos no município de Gameleira de Goiás, Estado de Goiás. Wilson Tavares de Souza Júnior, do Partido Democratas, pertencente à coligação Aqui Bate em Corações Gameleirenses, prefeito eleito, com 1341 votos. José Denison de Souza, Partido Social-Liberal, da coligação Aqui Bate em Corações Gameleirenses, eleito como vice-prefeito pela mesma quantidade de votos, 1341. Maurício de Paula Carvalho, do Partido Republicanos, candidato eleito a vereador, com 152 votos. Celso Vicente Ferreira, Partido Social-Liberal, vereador, com 133 votos. Luiz Carlos Rodrigues, Partido Social-Liberal, vereador eleito com 91 votos. Ézio Siqueira Júnior, do Partido Social-Liberal, vereador eleito, com 129 votos. Everton Machado Ferreira, Partido Republicano da Ordem Social, vereador eleito, com 88 votos. Carlito Oliveira, do Nascimento, Partido Liberal, eleito vereador, no município de Gameleira, com 124 votos. Roberto Gomes de Araújo, Partido Liberal, vereador eleito, com 89 votos. Márcio Eduardo da Cunha, Democratas, eleito, com 210 votos. Diego Júnior Santos Araújo, do Partido Democrático Trabalhista, vereador eleito, com 65 votos. Lembrando que o candidato a vereador mais votado em Gameleira foi o Márcio Eduardo da Cunha, com 210 votos esse ano. Agora, passaremos a leitura dos candidatos eleitos no município de Vianópolis, Estado de Goiás. Samuel dos Reis Cotrim, do Partido Progressistas, da coligação Progresso vai continuar, eleito prefeito, com 4.283 votos. Marcelo Umbelino de Rezende, progressistas, da coligação Progresso vai continuar, eleito, vice-prefeito, com 4.283 votos. Valmir João Furman, do Partido da Social Democracia Brasileira, eleito vereador, com 363 votos. Maria José Barbosa dos Santos, do Partido da Social Democracia Brasileira, vereadora eleita, com 349 votos. Maria Abadia de Castro Souza, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, eleita vereadora, com 298 votos. Edson Soares de Carvalho, progressistas, vereador eleito, com 320 votos. José Barzanufo Rodrigues, do Partido Progressistas, ele foi eleito, com 363 votos, no município de Vianópolis. Nelson Correia Guimarães Neto, do Partido Progressistas, eleito vereador, com 465 votos. Rildo Batista de Souza, do Partido Progressistas, eleito como vereador, com 312 votos. Balqueia Rodrigues de Paula, também do Progressistas, é vereadora eleita, com 405 votos. Eleonaldo de Jesus, Partido Social Liberal, eleito como vereador, com 357 votos. A gente chega à conclusão aqui, que o candidato mais votado foi o Nelson Correia, com 465 votos esse ano, no município de Vianópolis. Agora, passaremos à leitura dos candidatos eleitos no município de Silvânia, Goiás, sede dessa zona eleitoral. Geraldo Luiz Santana, Progressistas, da coligação de mãos dadas por Silvânia, prefeito eleito, com 4251 votos. Estevão Gil do Colombo, do Partido Progressistas e da coligação de mãos dadas por Silvânia, eleito a vice-prefeito, com 4251 votos. Matheus Henrique Gomes de Brito, do Partido Movimento Democrático Brasileiro, e vereador eleito, com 181 votos. Juva Batista, do Partido Podemos, vereadora eleita, com 313 votos. Washington Gomes de Souza, do Partido Progressistas, vereador com 717 votos. Rosimeire Aparecida de Godói, do Progressistas, vereadora eleita, com 375 votos. Tatiane dos Santos Duarte, Progressistas, vereadora eleita, com 341 votos. Valdomiro José de Abreu, Progressistas, vereador eleito, com 384 votos. Valdir Rodrigues Lobo, do Democratas, vereador eleito, com 252 votos. Kleiser Júnior de Souza, do Partido Democratas, vereador eleito, com 266 votos. Fábio André da Silva, do Partido Social Cristão, vereador eleito, com 371 votos. Silvério de Oliveira Lobo, do Partido Social Cristão, vereador eleito, com 319 votos. Hamilton Gomes de Abreu, do Partido Republicano da Ordem Social, vereador eleito, com 265 votos. Lembrando que, em Silvânia, o vereador com mais votos, com mais votados, foi Washington Gomes de Souza. É importante ressaltar que, nos municípios de Gameleira, Vianópolis e São Miguel do Passa 4, são nove vagas para vereador e, em Silvânia, são 11 cadeiras. Em Silvânia, tem duas cadeiras a mais em relação aos outros municípios. Realizada a leitura de todos os candidatos, passa a palavra para a excelentíssima juíza eleitoral e presidente da junta, doutora Natália. Declaro os candidatos mencionados pelo cerimonial, diplomados para todos os efeitos legais. Eu parabenizo a todos os eleitos, como já disse, desejo a todos um excelente mandato. E, diante do exposto, declaro encerrada essa sessão solene virtual de diplomação dos candidatos eleitos nos municípios de Silvânia, São Miguel do Passa 4, Gameleira de Goiás e Vianópolis. Tenham todos um bom dia! Aplausos 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 Aplausos